SOCORRO! Temos uma emergência 397 no Parque de Aventuras. Hora de ir. Vamos, Ellen! Motoambulância Ellen Zoom, pronta para a ação! Eu só queria estar com a minha rampa nova de resgate. Ela devia ter chegado hoje. Olha ela aí! Ela vai ser perfeita para esse tipo de resgate! Hora de ir. Hank e Ellen, o meu neto está preso lá em cima. Agora, de acordo com o regulamento, o que temos que fazer é... Resgatar toda moto que estiver presa com todos os meios possíveis. Correto! O Buster vai ser um ótimo guarda. Parece um trabalho para nova rampa de resgate. Era exatamente o que eu estava pensando. Não é bem o que eu estava esperando. Não parece uma rampa muito eficiente. Uma rampa de resgate teria um adesivo do Fantástico Metálico? Isso realmente é meio esquisito. Não é! É o brinquedo surpresa do Rick! Ele ganhou das caixas de cereal! Será que você consegue dar um jeito, Hank? Bom, eu tive uma rampa assim quando era pequeno. Talvez dê para fazer alguma coisa. Eu era bem menor da última vez que usei uma assim. Vai lá! Você consegue! Como eu disse, eu era bem menor da última vez que usei uma assim. Alguém pode me tirar daqui, por favor? Ah, é claro! Agora eu só preciso descobrir como! Pai! É uma emergência! O guarda-banker precisa de você! É um código 99! Eu já estou a caminho! Ação de Deus está para ter uma criança! É um código 99! Pai, Pai... Pai! Ei! Pai, eu só estava tentando de ficar... Pai! Tentando ser como o Fantástico Metálico para o meu dever de casa. E aí aconteceu isso. Tudo bem. Pode deixar que eu vou cuidar disso. Whatabunker, está tudo bem com você? Tudo bem. Além do código 99, eu estou ótimo. Obrigado. Não tenho certeza, mas acho que ele está em pânico. Vou hipnotizar ele. Está tudo bem, Lube. Eu preciso que você vá na frente e esvazie a estrada. Pode deixar comigo. Agora, vamos ver se a gente consegue parar ou guarda. Calma, calma. Nós temos que desacelerar ele. E se eu usar o meu gancho fixante? Você consegue mirar e pegar ele? Eu posso tentar. Talvez seja a hora de você ser mais como o Fantástico Metálico mesmo. Velocidade! Poiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Gancho fixante, já! Cuidado com a pintura! Boa mira, Rick! Puxa! Que peso! Não consigo parar ele! Ah, então este é o bagageiro do lendário de Wilford, né? A gente experimentou em todas as motos da cidade para descobrir quem é o lendário de Wilford. Todas as motos na cidade, é? Acho que nem todas. O lendário de Wilford pode estar bem... Hank, você pode me ajudar a montar a rampa de resgate? Bom, quer dizer... Esqueçam o que eu disse antes. Parece que o lendário de Wilford continua sendo um mistério para sempre. Agora! Já estou indo! Vocês ouviram isso, gente? Eu acho que o lendário de Wilford é o meu pai! Uou! Nossa, isso vai ser demais! Ver o meu pai, o lendário de Wilford, em ação! Não está dando certo! Tem certeza que é ele? Porque eu achei que o lendário iria ser mais lendário. Ele deve estar fingindo para a gente não descobrir que é ele! Agora melhorou! Oh-oh! Isso acontece às vezes. Acho que você vai cair! Socorro! Mãe? Que... Incrível! Demais! Uau! Preciso arrumar um desses! Guarda-Banker, o que você acha que é a melhor coisa em Wilford? Ah, deixa eu ver. Em Wilford... Bom, aqui não tem muito trânsito. Só uns que correm demais. Você multa as motos? Sim, quando infringem as regras. Pode mostrar para a gente? Me dê uma multa. Vai ser legal para o nosso filme. Bom, eu só posso dar multas quando uma regra é infringida. Isso também é uma regra. Por favor! É para o nosso trabalho, da escola. Ele pode ser mostrado no cinema. No cinema, né? Bom, talvez só desta vez. Sim, legal! Rikizum, você está sendo multado por... Por que a multa? Por ser incrível! A gente não dá multa por isso. Só faz de conta. Ele é bem incrível. Ah, entendi. Eu estou multando você por ser incrível. Ai, que máquina legal! Desculpa, guarda-banca. Mas não consigo evitar. Ah, não! Pare com isso, Tut. Ela está fazendo de novo. Ela é engraçada. Isso é um equipamento policial? Pare, em nome da lei. Agora já chega, Tut. Isso é só para a polícia usada. Eu sou a Sargento, Tut. E você vai ser multado. Agora chega de multas. Isso é demais! Eu estou filmando tudo com a câmera. É a coisa mais engraçada que eu já vi. A segunda mais engraçada é a cara do Rick agora. Ah, tudo bem. Não é engraçado. Pronto! Agora pode me baixar. Bem devagar. Pronto! Não estou conseguindo ver nada com a câmera zoom. Está muito escuro. Eu vou usar o meu visor zoom. E também o meu detector de som. É, vai dar para consertar. Acho que deu. O DJ está quase consertando o motor da porta. Agora eu vou puxar a alavanca e abrir a porta. Legal! Olá, guarda-bunker. Viemos te salvar. Não obedeça a manivela empenada. Não faça o que ele está te dizendo para fazer. Por favor! Uma nivela empenada? Eu ouvi uma nivela falando com você na oficina. É ele! Oh, cuidado com as suas mentes. Olá! Ahn? Bleep? Bleep? Não tem nenhuma manivela empenada aqui, Rick. Foi só um mal entendido. Certo, Bleep? Obrigado por me tirar daí, guarda-bunker. Achei que ia ficar preso ali o dia inteiro. Mas o que você estava fazendo aí? Para começo de conversa? Endereço errado de entrega de pizza. Código zero. Está tudo bem. Tudo por causa da placa. Se ela estivesse certa, não teria me metido nessa encrenca. Em fila. Meus parabéns, ajudantes. Eu estou impressionado. Vocês seguiram todas as regras. Em homenagem à sua coragem, vocês todos ganharam esses distintivos de ajudantes. Legal! Não se preocupem, crianças. Vamos cuidar disso. Vamos lá, Hank. Vamos parar as Scootibots. Ah, por que a gente não pode ir? É, porque nós não somos motos resgate. Mas poderíamos ser. Se a gente fosse ajudar, iriam perceber que ótima equipe de resgate somos. E dariam pra gente os distintivos de ouro. Então, você vai deixar a gente ajudar dessa vez? O quê? É claro. Maxwell, está tudo bem com você? Na minha lancheira. Coitado. Maxwell, são a Ellen e o Hank. O que está fazendo aí em cima? As Scootibots devoraram tudo. Quer dizer, a oficina nunca ficou tão limpa assim. Mas a que preço? A que preço? Tá, a gente vai tirar você daí. Pode demorar um pouco pra arrumar uma rampa que alcance. Mas pra onde foram as Scootibots? Não. Quando não tinha mais nada, elas foram embora. Acho que foram procurar outras coisas pra limpar. Uou! Uou! Ahn? Ah! 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 Boa atuação, Blipp. Eu não tô atuando. Acho que eu consigo tirar elas do automático se ficarem paradas. Por que que elas estão atrás de mim? Brum! Rick ao resgate! Scootibots! Parem! Eu disse pra pararem! Ah! 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 Código doze! Guarda gelado! Eu te ajudo, guarda-banker! Ai, eu causei uma confusão! Não foi, não. Fui eu e o Lupe que causamos essa confusão. Sempre que tem uma confusão, eu tô lá no meio dela. É, mas eu tava no comando. Devia ter prestado atenção se faziam direito. Eu era a moto responsável. Eu sei, mas todo mundo comete erros de vez em quando. E quando isso acaba acontecendo, a gente conserta, não importa o quê. E a gente não pode consertar sem você. Tá bom, tem razão. Brum! Câmera zoom, vai! Não dá mais pra ver onde as linhas estavam antes. Mas já sei como resolver isso. Rick, pode ajudar o guarda-banker? Mas é claro, líder da pintura. Lupe, DJ, sigam-me. DJ, apague essas linhas. Lupe, comece uma linha nova bem aqui. Tem certeza? Não tinha linhas aqui antes. Eu sei. Só confia em mim. Preparar e... Pintar! Um, dois... Oi, Toots! Oi, guarda-banker! Oh, Maxwell Pra onde vai com tanta pressa? Guarda Eu vi um policial voador Voando Vou tirar uma foto Fazer contato Tudo bem, Maxwell Agora se acalme E fale devagar Assim Fale devagar Não Você tem que acreditar em mim Olha Finalmente está acontecendo Um momento para o qual eu treinei toda a minha vida Espera aí Eu nunca treinei pra isso Volte aqui Não tenha medo Aqui Aqui na Terra Vermelho quer dizer páreo Alienígenas ou não Vão ganhar uma bela multa Deixa eu tirar uma foto antes Uau 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 É a nave Temos que fazer contato com ela Igualzinho ao Fantástico Metálico Hã? Vocês também não achavam que ela ia ser bem maior que isso? Esses aliens devem ser do tamanho de parafusos Atrás deles, moto amigos Peraí Foi porque ele falou de parafusos? Não foi pra ofender Nós gostamos de parafusos Buster Eu devia ter ouvido você E apertado os meus... Buster? 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 Aonde você está indo? Buster, cuidado! Ricky, ao resgate! Velocidade! Boiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Uh! Cacho fixante! Vai! Uh! Uh! Tá salvo! Ah! Foi por pouco! Regra 6 Regra 6 Sempre diga obrigado Obrigado, pessoal! O que deu em você ficou andando de marcha ré o tempo todo É que estava tão divertido Que eu até acabei esquecendo das regras No final, tem que seguir as regras Isso me lembra de uma coisa Prontinho, Rick! Prontinho, Rick! Do bem ou em folha? Ah! 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 Buster! Agora já pode correr, Rick! Ah! 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 Isso mesmo, guarda-bunker. Ele puxou. Fantástico metálico? Por acaso, esse é o seu ultra mega raio da edição 87? É, sim. Bom, o regulamento da parada é mais uma recomendação do que uma regra. Corram, crianças. Ainda dá pra alcançar o último carro. Boca! Legal! Todos adoram o Fantástico metálico. Ele é o melhor herói que existe. Eu acho que o herói que eles estão aplaudindo é você. Oh, lá está ele, crianças. Não falei que o DJ era forte? DJ! 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 Muito bem, DJ! Você está incrível! Oh, mas esse é o meu lindinho. Então, eu vou te aquecer. Podemos ver a regra. Obrigado, 우리 Pan!